O que que tem avó? Ela vai ou não vai na missa? Avó? É Se avó vai? Eu não sei Na missa? É Avó? Você não vai? Avó Você não vai na missa? Não, avó na missa Então, se você vai, ela vai É capaz, né? Porque tá chovendo E se eu não for? E se eu não for? Aí, ninguém vai Eu não vou De bode chuva eu não vou Mas eu pego o molho da chuva e vou Olha Mas eu vou Mas eu vou Tá bom Você vai também? Se Deus quiser Você já pegou o dinheiro? Já Quanto que você vai dar hoje lá? Dez Hoje eu acho que eu vou dar seiscentos Hoje eu vou dar seiscentos Seiscentos? Seiscentos Você tá ficando maluco, por favor Por quê? Não é pra dar um dinheiro desse aí Não é pra igreja É Pode dar uma boa quantia Mas não uma quantia dessa É É pra ajudar É bom Ovo Uma coisa que eu aprendi com você É ajudar as pessoas Isso Isso aí é bom Você Você sempre me ensinou certinho A ajudar todo mundo E Deus ajuda a gente E Deus ajuda a gente Inclusive Olha o que tá acontecendo na tua vida hoje Você viu? O que tá acontecendo na tua vida? O que? O sorfejo Ah É O Papa te reconheceu Quantas e quantas pessoas que quer conhecer a gente? Quantas e quantas pessoas Que gostariam de conhecer você? Você tem noção disso? Não